Fala galera do canal de futebol, estou aqui patindo o fogão para trazer essa bomba aí. Fluminense está em negociação com o zagueiro Thiago Silva. O zagueiro já demonstrou seu interesse em encerrar a carreira no Fluminense, no Clicolô Carioca, e as negociações não param de acontecer aí. Tiago, o senhor demonstrou interesse em fechar com o Fluminense, de voltar à sua casa, suas origens, seu passado, de onde ele surgiu para o mundo. Vamos ver aí se realmente o Fluminense possa concretizar essa contratação do zagueiro Thiago Silva, zagueiro excelente, zagueiro de seleção brasileira, excelente jogador, mais uma atração aí para o futebol carioca aí, para o nosso futebol brasileiro. Vamos ver aí se se encerram as negociações aí. O Fluminense está em andamento aí com a negociação de fechar o Thiago Silva para trazer, para fechar o seu elenco. Vamos ver aí como é que anda esse andamento. Se Deus quiser aí vai ser um bom jogador aí para a gente possa vir aí e atuar aí no futebol brasileiro, no futebol carioca. E vai ser uma recuação a mais no cariocão aí do que o Fluminense possa jogar. Bem-vindo Thiago Silva, que o Fluminense possa trazer esse excelente jogador. Muito obrigado de futebol, se inscreva no canal, se inscreva no meu, batindo fogão também, muito obrigado, deixe seu like. Bem-vindo aí Thiago Silva, parabéns Fluminense pela iniciativa. Tamo junto.